Eu, quando pensei em criar o Ministério da Pesca, era pelo fato de que eu não conseguia entender como é que um país que tem a quantidade de água doce desse país, como é que um país que tem a quantidade de água salgada que nós temos, com mais de 8 mil quilômetros de costa marítima, a pesca era tratada como se fosse uma coisa pequena. Enquanto o peixe viver na água e não na terra, a gente não planta, a gente cria, a gente vai criar o Ministério da Pesca e da Arquicultura. O que nós estamos fazendo hoje não é apenas um ato de justiça e reparação histórica, é também política de desenvolvimento no mais legítimo significado da palavra. O desenvolvimento é um rio largo, de correnteza forte e margem distante. O papel de um governo é lançar sobre esse rio a maior de todas as pontes, a justiça social. O pescador e as pescadoras artesanais são parte importante do desenvolvimento do Brasil e continuarão recebendo todo o apoio do nosso governo. Viva o pescador brasileiro e viva a pesca artesanal!